Parabéns, obrigado pela sua visita, é um prazer conhecê-lo. Nossa Senhora, que isso. Agora o brinco tem uma chance aqui. Gente, é o seguinte, ou ele pode matar essa bola de meio, dar uma sapatada nela no meio ali, mata o 15 e depois dá um prega atrás do 13. Foi mexido! Meu Deus do céu, o que que é isso? Esse brinquinho tomou Ayahuasca, meu Deus do céu, tá envenenado! Com isso, tá meio paradinho de jogo, vamos ver se alguém consegue... tocar lá e o brinquinho, chance de finalizar aqui o jogo, hein? O que que é isso, velho índio? E o replay agora, né? Mas... Ah, verdade, Fábio, pode mandar o replay também. Quem puder dar uma compartilhada nessa live nos seus grupos de WhatsApp, na rede social aí de sua preferência, Facebook. o Giz, mais uma vez. E tem umas criancinhas ali barulhentas, as criancinhas, meu Deus do céu! Conseguiu uma defesa, mas acho que natural ali, o morango vai dar ali um prego pra ele ficar ligeiro, quer ver? Vai dar a bola 8 devagarzinho, pronto, tá lá. O prego foi dado. Olha, o brinco, além de sair desse prego, ainda tem que tirar a... A bola 5. Ai, vai sobrar a bola 5 de frente, rapaz do céu. Ai, foi pro Belaléu. Salve, patrão Sinuca! Vagando Coelhos. Nossa Senhora! E não, moranguinho! O patrão do moranguinho agora deu um pulo ali, quase caiu da cadeira, coçou os piões. Falo, meu Deus do céu, não me passa uma bola dessa. Inclusive, dá pra você ver o morango coçando a sua cabeleira ali. Tendo a noção que fez uma péssima atacada, hein? Salve, rapaziada que tá chegando aí, que puder compartilhar nossa transmissão aí, já vai ajudar bastante, tá bom? A nova chance do morango cortar essa bola de meio. Se não cortar de meio, morreu. Morreu, aí morreu. Aí é 2x0 o brinquinho. O morango acha que essa bola não cai. Pega muito ruim ali. O brinquinho empurra com a bola com toda a ignorância do mundo e mata a bola. Mas tá que boa noite. Já juntou a este... Não, Rogério, esse tipo de comentário é desnecessário, tá bom? Manda lá no Instagram. Como faz pra fazer apostas online? Rapaziada, a Bet Sinuca, ela faz investimento de 2 jogadores. Então você vai colocar um dinheirinho via Pix, pegar os créditos. E aí você acha um outro cara que tem a mesma intenção de adicionar o valor, tá bom? Ela é um pouco diferente daquelas tabelas que o morango costuma jogar em Piracicaba e em outros locais. E por isso que ele tá tendo um pouco de dificuldade até se adaptar aqui. E a bola do moranguinho agora foi forçada. Aquela bola que... O pessoal diz que é uma bola de desespero pra tentar alguma reação. É, 3x0. O brinco vai começando muitíssimo bem aqui nessa primeira série de numerada. Lembrando que essa série vai até quem bate 7, viu gente? Até quem bate 7. O... O acordo do jogo foi pra jogar 2 séries. Uma série de numerada. Uma série de... 3 bolinhas. Havendo um empate e decidindo uma terceira. Lembrando que lá em Pedreira foi... Marcelo Maia, obrigado. Aqui é o trabalho da VS7. Hoje fazendo a captação desse supimpa. Jogo de Sinuca, hein? Os caras são profissionais quando você assiste... O Campeonato Paulista ou Brasileiro. Esses caras que fazem a captação. Então eles tem muito conhecimento no que estão fazendo, tá bom? Aqui o morango tentando dar um trequinho. Deixa eu ver. Conseguiu, viu? E além de conseguir, ele deixou... O brinco na situação esquisita. Porque ele tem que sair do prego e não deixar o morango enxergar aquela 14. Depois ela cai no meio. O jogo é valendo 10 mil, viu gente? 5 e 5. Fora os por fora. Aqui tem um pessoal que colocou uns 500. Colocou uns 200. Estão falando que você tá parecendo o Kleber Machado, Mazutec. Só faltava essa, viu, Fábio? É, olha aí o morango tirou o zero do placar numa disputa duríssima, viu, Fábio? Que aperto. Lucas Lima, salve, meu querido. Jogando os pau, rapaziada. Não há nenhum tipo de partido pra nenhum lado, hein? O morango tirou o primeiro. Então quando você estuda física na escola é pra que chegue um dia e você consiga brincar na sinuca. Vou falar pra você que tem muita coisa que ensinam na escola e que não serve de nada, viu? É, a situação do brinco agora não é confortável. Vai tentar sair dando um prego não do que resta pra ele. Passou direto. É, 3 a 2. Vai chegando perto do moranguinho. O brinquinho tava muito bem. O patrão já tá rindo. Vamos ver que o patrão tanto ri ali porque... O patrão parece que tá feliz. Tá feliz, né? Ah, voltou a bola original, né? Agora aguenta. Tá aí o patrão do morango. Tirou um sorriso do rosto aqui. Tava... Tava triste, abatido. William, melhorou. O soldado tá recuperado agora. Tava ferido, agora recuperou um pouco. Tá aí o William lá do... Do bar e adega. William. Ele que fez o último desafio do brinquinho do morango e hoje tá patrocinando o morango aqui nesse... Desagé, gente. Ele precisa de inscritos lá. Conteúdo desengraçadíssimo. E aqui o morango pode matar essa bola 6. E pegar aquela 4 de frente. É, esse morango é... É um animal. É um animal. É só felicidade. Agora sim. Daniel Maduro. Não sei qual que é a resolução máxima que tá aqui. Deixa eu ver. Acho que 1080... Já é de boa qualidade. 4K. Quando que vai ter novamente, tá bom? Esperar que logo, né? O pessoal... Com a... Com as agendas dos jogadores tudo já preenchida. Eles... Precisam de uma data onde possa levar os super atletas, né? E isso acaba... É... Limitando um pouco a... As datas do torneio... Não conseguiu... O brinco chegar na bola. Tá aí. 5x3. O moranguinho deu 5x0 voltando. Que isso? Boa, Danilo. É isso mesmo. Só clica no... No alto lá e... Vai ficar... Vamos deixar o moranguinho pegar essa 14. Ixi... Maria se cai ali. Tá resolvida a bagaça, hein? Vamos ver se o moranguinho vai... Matando ou vai tentar desarmar aquele monte de bola lá embaixo. Fala, Tony Sarnento. Manda um abraço pro Tony Sarnento, hein? Um abraço, Tony. Beleza? Sarnento. Salve, Tony. Breno Oliveira, Mizaki Brasil. Salve, rapaziada. Morango vai brabo da poxa. 6x3. Morango conseguiu... Pifar. Primeiro de que eu brinco. Ave Maria. Ô, Gerson, não sei quem é o Mirabel não. Todo mundo que eu pergunto, ninguém fala quem é o Mirabel aqui. Fala a cor da camisa do cara que fica mais fácil. Vamos bem devagarzinho, só pra dar uma fofada na bicha. Olha lá. Brinco Scora 14. Morango TEA 9. Parece que ele vai de tabela. Dar uma cochichada aqui que é pra... Acho que a jogada foi essa. Acho que o brinco... O Morango perdeu essa parada. Acho que é só um brinquedo encostar aqui nessa bola bem devagarzinho. Vou descontar a pinha, não pode ir por força. É, agora lascou a boca do calango aqui. Ele vai ter que sentar o sarrafo naquela bola 9. Tentar trazer o bolão ou a bola pra cima dessa 14 aqui, tentando matar o 11. É difícil a jogada. Só que esse Morango é esquisito. Pode ser que ele consiga executar essa jogada. Vamos ver. O rapaz da rifa manda um abraço pra você. Abraço, Girote. Beleza? Ave Maria. Quase que o Moranguinho consegue ainda assustar o brinquinho. Tá aí 6x4. Como assim é ele mesmo? Tô perguntando. Era de vez... O Ricardo? Ele quem? Ricardo Girote, seu irmão. É... Bem pouquinho. E tal. Se Rogério viu aí o Girote. Ó, o Luiz. O Luiz Loteria perguntou se você queima ou não queima, Rogério. Queimo não, queimo não. Não sou padeiro pra queimar. A gente vai fazer nosso joguinho hoje, né? O que? Ai, meu Deus do céu. Bora aqui, bora. Escapou. Será que ele escapa, Fábio, ainda? Eu acho difícil, hein? Vamos ver se ele executa aqui a... Pra pegar a outra lá, tem que pegar muito bem a colocação aqui, ó. Ó, ó, ó. Aí, viu? Fala aí. Não é simples, né? De matar essa bola de meio. Acho que ele vai só escorando. O Girote, as opiniões do herói não é minha, não, viu? É, o herói tá... Dizendo que foi... Foi... Sofreu com a dívida do Pixi, tá meio brabão, né? Duas águas da conta? 15 real o Perri cobrou. Não dá pra dar conversa pra esse herói não, ele é doido. Aff, Maria, moranguinho. É, 6x5, hein? É, agir no brinco. Taco do moranguinho, não sei a marca, vou perguntar pra ele. Não faço nem ideia, viu, de quem é. Ô, morango, seu taco é de que marca? Hã? Essa aqui? É... Bilares Platino. Aí, ó, da Bilares Platino, o melhor taco do Brasil hoje. Nosso patrocinador Alício, lá de Bragança. Bilares Platino tem taco, giz, todo tipo de material aí, viu, gente? Pessoal aqui que vai tomar a varada dele. Ô, Thalita, tem que entrar no site da Bilares Platino ou lá no Mercado Livre. Mercado Livre digita Bilares Platino. Ou no Google que vai aparecer lá e você vai ver os preços de taco, de tudo, tá bom? Vai aparecer tudinho pra você lá. Ô, Sérgio, não, não tô bebendo, não. Que é a cerveja... Quanto que tá a cerveja aqui, Herói? É duas águas deu 500, a cerveja deve dar 3 mil. Cerveja é um pouco caro. O Raio levei 3 mutas daqui, vou matar ele hoje. Então, acho melhor não arriscar tomar uma cerveja. Duas fichas, 3 águas deu 680. É infração, né, Herói? É, boa noite, amigo. Manda um salve aí pro Tonhão. Venta de touro lá de Mauá, salve Tonhão. Esse herói é uma figura. É legal demais, eu sei como é que é, viu, Amiraldo? A tentativa do Morango levar esse bolão pra longe ali. Ficou um tiro pro Moranguinho, ó. Vamos ver se ela arrisca. Morango vai jogar na tabela desarmando a bola 8, ó. Falei que eu não ia arriscar dar um tiro nessa bola e deixei esse 8 de frente, né? Sabendo o veneno que é o brinco. E agora o Morango. Vai tentar tirar o Morango. Jesus, vai picar uma graxa ali pra tentar tirar. Ah não, jogou na malandragem, dando um prego, escorando ali a bola. Na tabela e prego é prego, já dizia o velho deitado. Segura a bola, o Brinquinho. Acho que ele vai errar essa bola. 1 a 0 o Brinquinho. Apesar que na primeira série o Brinquinho também começou super atropelando o Morango. Morango de virada meteu 6 paradas seguidas. Acabou vencendo a numerada, o Brinquinho vencendo a 3 bolinha. E agora, novamente numerada, vamos ver quem vai ficar com os cascais. Quem vai vencer aqui é a bagaça. Será que o super fã do Brinco? Simpático também. Vou dar um totó ali, acabou que não pegou nada bem. O Brinquinho vai deixar esse bolão. Jogou segurando, tirando a força. E pegou de frente. Pode estar abrindo 2 a 0. 2 a 0 o Brinco. Os torcedores do Brinco lá do alto comemoram a segunda parada do Brinquinho. Manda um abraço aí para o nosso amigo De Paula, mais conhecido como Capitão América. Quem puder, segue ele lá nas redes sociais. Ele faz um lindo trabalho com as crianças, principalmente com as crianças que se tratam de câncer. É um ex-policial aí que passou por um momento de superação. É, ele estava na Eliana essa semana aí. E quem puder, segue ele nas redes sociais lá, acompanha o trabalho dele, que é muito bonito aí, beleza? Capitão América. A bola para o Morango não matar. Pode afinar a 12, trazer o bolão de volta aqui embaixo. Eita, poxa, quase que cega a bola. Acho que o Brinquinho não precisa nem descer o sarrafo nessa bola 15. Só um total mesmo, se não cair, fica pendurada. Mais ali. 3 a 0 o Brinquinho. E ali, Mustafá e Asfis. Na torcida ali por cima. Show de bola. A bagaça comigo. Deixou o jogo aberto com o Morango. Caramba, Maria. Quase da branca. A bola foi, foi, foi. Acabou. Que não caiu, mas ficou na posição esquisita. O Morango foi naquela bola 12 lá, não pode por muita força que traz o bolão. Então, ele vai ter que só encostar ali. A situação difícil. Clodoaldo, pois é, cara. Apesar que a gente de fora, você tem uma visão bem melhor, né? Do que está acontecendo no jogo. Eu também sou um super atleta de fora. Jogo muito assistindo de fora, viu? Oxe. 4 a 0. Agora, o rapaz que torce para o Moranguinho vai marcar. Você vai marcar o dono da lancha. Deixa o dono marcar aqui. Bom, eu dizendo que é o dono da lancha, mas vou falar para você que pela lata dele a lancha é grande. Não, é uma lancha pequena, né? Nosso amigo, quem que está maluco? Quem é esse cara aí? Quem é o rapaz? Alex, aquele abraço para ti lá de Tapestrica da Serra, meu bem. Muito obrigado aí, todo mundo que está com a gente nessa super transmissão aqui direto de São Paulo. Hoje estamos na capital, aqui próximo ao aeroporto. Se você estiver chegando aqui em Congonha, pega o Uber, vai dar 10 reais para vir até aqui. Você vai assistir ao vivasso esse jogo. Olha a bola que matou o Moranguinho. Meu Jesus amado. Não acabou levando muita sorte no tiro ali o Moranguinho, mas foi uma bela bola. Que beleza, hein? Não, mas é tranquilo, é tranquilo. Aqui é de boa. Mas até que o Ed Papagora está do seu lado de azul. Meu parceiro Carlinhos ali, ó. Não, não, esse aí é o Carlinhos. Ele... E agora o Moranguinho fez uma jogada espetacular. Minha Nossa Senhora. Vamos ver quem vai fazer o brinquinho pelo jeito. Boa, doutor. Obrigado. É ao vivo. Nossa Senhora. Doutor Maciel acabou de dar um pix ao vivo para o Mazetec. Já vai dar para a gente pagar a nossa conta aqui no bar. Dá até para tomar uma outra água, viu, Roger? O doutor fez uma graça com a gente aqui. Muito obrigado, doutor Maciel. Gente boa demais. Mas... É desse povo que o Brasil precisa, viu, gente? É... 5 a 0. O brinquinho vai dando calor no Morango. Doutor Maciel, hoje a gente está com uma super estrutura. Não sei se você ouviu aqui. A gente está com a VS7 fazendo a estrutura do jogo. Olha lá aí. Você acha que era aquela do Vagnão? É. Eu fui lá na arena dele uma vez. O caminhão está tudo ali do pessoal. Cadê o Vagnão? O Vagnão eu acho que está de férias. Dispensaram o Vagnão do VS7. É gente boa. É bacana também. O Vagnão a gente ama aquele brancão. É... Mas eu não sei que o ponto deve ser entre eles. Aí é bom que ele está de folga uns dias aí. Está mais folgado agora. Quer ficar mais com a família. O vovó Mafalda está cansada. Acaba que... Sobrou... Para a gente levar as transmissões para os senhores por enquanto aqui. Tá bom gente? Muito obrigado a VS7 aí. É... 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 Mas será que a empresa do Fábio que está disponível essa qualidade de transmissão? Exatamente Leandro. Nosso amigo Fábio Mussarella junto ao VS7 fazendo a transmissão simultânea nos dois canais. Eu empresto a voz e eles as imagens. E é uma bela qualidade. Só água, só água. Alcoólico não dá, senão fica meio... Parabéns, obrigado pela sua visita. É um prazer conhecê-lo. Um dia lá na hora eu vim pra cá. Hehehehe... Nossa Senhora, que isso. E agora o brinco tem uma chance aqui. Gente, é o seguinte. Ou ele pode matar essa bola de meio. Dá uma sapatada nela no meio ali. Mata o 15 e depois dá um prega atrás do 13. Foi mexendo! Meu Deus do céu, o que que é isso? Esse brinquinho tomou a Ayahuasca, meu Deus do céu. Tá envenenado. Cavacas, acho que ele fumou o cachimbo da paz. Não, é a melhor tacada desse ano. O homem tomou água, água, água. Quando pegou um guetorete, eu não sei o que aconteceu. Deixou o Renatinho de boca abrida. Rapaz, pelo jeito eu descansei, viu? Que tacada foi essa do brinquinho, meu Deus do céu? Alô, Corilani, marca o tempo dessa tacada aí. Vou cortar depois que foi linda a tacada do brinquinho. Que isso, rapaz! Ave Maria! Que tacada! Um abraço para o Bambique Pepeta, o Taco Forte e o Dionda do São Bernardo do Campo. Boa! Show de bola! Que tacada, meu Jesus amado! Que beleza, que lindo! Meu Deus do céu! Vale o ingresso! Com isso, o brinquinho faz a sexta parada, pifando aqui a bagaça. Alô, queixada, meu bem! Alô, meu querido, beleza? Chegamos já aí. Fazer as aposta, né? Chegou cedo, viu? Rapaz do céu, que isso! Que lindo, gente! Olha o replay! Confira comigo no replay! Que tacada do brinquinho! Jesus amado, só aqui na transmissão Mazetec VS7, você assiste essa trancada. Fooddex do brinquinho! Meu Deus do céu! Que trancada linda! Eu concordo com o meu amigo Kavanca, essa... Eu não tinha visto esse ano! A melhor trancada do ano! Sem sombra de dúvidas! Parabéns pro brinquinho aí! Jesus amado, o herói nem viu! Tô fazendo nada, vou perder só um milhão hoje! Um milhão deve ser um milho grande, né? Que chance do Moranguinho dar um tapinha descolando! Vamos ver! É, não conseguiu! Correu um pouquinho o bolão ali, não pegou bem e agora ele vai tentar dar um prego aqui! Bem devagarzinho! Perigoso cegar essa bola! Nossa! Conseguiu! Agora o brinquinho... Tem que sair desse prego, senão o Moranguinho não consegue tirar o zero do placar! Acho que faltou o fio, sem brinco! Faltou? Vai descair... Dá! Não deu certo! Salve, Vavazinho! Beleza? E aí, Fabio? Cortaram já? Vocês são rápidos, hein? Que isso? Pois é, viu, Cíntia, mas... Hum... Também não é pra tanto, né? É, a colocação ficou boa do brinco ali... Que calor humano grande, viu? Oxe, Maria do céu! O que é isso, Brinco? O homem é perigoso, doutor! 7 a 1, levou! Levou o jogo, agora vamos esperar... Ver se vai ter a... A outra série, ver se... Eles brincam mais uma, ou o patrão tá chamando aqui... Vai derramar, doido! Vai derramar! Vai derramar! O homem vai jogar! O homem não correu ainda não, gente! O homem não correu! Aqui ninguém vai embora não, porque o dinheiro não acaba não! Ah, tá certo! Vamos jogar! Vamos jogar! Vamos jogar! Os patrocinadores aí! É... Voltão Tacos! É... VS7 aí! VS7! A minha nova parceria! Casa de Carne Mesquita! Lucas Dente! É de Papaguara! É... Quem mais, meu Deus! Aquecedores Jardins aí! Quem tem mais? Quem tem mais? E aí, gente? Casa de Carne Mesquita! Quem quiser me patrocinar, eu tô aí, viu? Tá bom? Tá aí! Vamos ver o que vai jogar agora! O Morango falou a primeira bolinha! Vai jogar outro? Nossos patrocinadores, Morango! Bilares Platino, VS7 aí! Apoiando o Moreguinho aí! Mais um patrocinador! E tamo junto, galera! A gente não desistiu não! A gente é brasileiro! Morango, você agora vai pegar o Rei? Hã? Vai pegar o Rei! Já foi feito o convite! Vai jogar com o Baianinho na chácara! E em Pedreira! Falta só marcar o dia! Então tá aí em primeira mão pra vocês aí! Super clássico da Sinuca! Morango chamou o Rei! Falou, eu quero você agora! Então tá aí marcado pra jogar um desafio na chácara! E um outro desafio em Pedreiras lá! Vamos ver se sai esse super jogão aí! Do Morango VS o Baianinho! Moranguinho tá a jogos! Arrumou um patrão forte! Tá em busca dos super clássicos da Sinuca! E... E... E aí Paulo! Pra meu amigo Francinaldo Santos! Fala meu querido! Ô Damis! Chama no Instagram lá que a gente... Consegue alguma coisa pra ti, tá bom? Eu acho que a bola passou direto! Esse Morango não vai respeitar essa bola, Morango! É 1x0 o brinquinho! Lembrando que o invés... Tentar armar aquela 10 em algum ponto! E trazer o bolão aqui... Pra nossa direita! Deixando o bolão cá embaixo! Não pode deixar... Voltar o bolão, ó! É isso aí! Jogou bem! Acho que tem gaveta pra esse 13 naquele 15, viu Morango? Ô... Bruno Andrade! Na verdade, o pessoal cobre o cachê pela distância, tá bom? Depende da distância aí... Aí tem... Tem um valor! Mas tem que chamar ele aí no... No Estragão! Procura lá e dá um salve no Facebook! Acho que agora o Morango... Fez uma jogada estranha... O brinquinho podia sossegar essa bola dentro daquela caçapa lá... E deixar o Morango se virar nos 30, né? Pô, pode tentar sair de tabela... Mesmo que segue, defende a bola 15, né? Acho que foi isso que ele fez, né? É bom! Daí agora o Morango vai ter que... Além de sair do prego, não pode deixar essa bola... Pro brinquinho chegar a 10... Acho que o Morango foi em 75 tabela... E quase dá certo... Acho que... O brinquinho não vai matando essa bola... Vai, você lembra? Acho que vai deixar um Totó... Foi matando homem... Homem é diferente... Que bola que matou o brinquinho! 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 Mas não tem nada resolvido, viu gente? Dois super atletas desse nível aí, quando brincam junto. Não dá pra você saber quem é o favorito. E principalmente o brinco, quando joga com morango, é sempre um jogo duro. É duro, duro, duro demais. Não é brinques. Você saber quem vai levar. Nossa senhora, matou uma bola difícil o morango. O brinco reconheceu aqui, 3x2 pro morango. Morango passa uma de frente. Gente, o nosso pix tá aí na tela, tá bom? Quem quiser dar aquela contribuição com o canal, esse é o momento. Boa, meu amigo Bramona, é isso aí. Oi, Chuchu. Tô com uma zifa aí, viu? Tô com uma zifa aí. Esse é o herói de figuração. Esses caras podiam dar uma acelerada na emoção, gritar, fazer alguma coisa, né? O pessoal tá meio pensativo. O pessoal tá meio pensativo. Não, tô zoando, Paché. Tô zoando aqui que o herói tá doido aqui com o pessoal que faz zifa aí. É lindo lá, viu, Jemerson? Lá é lindo. Maranhão não consegui dessa vez lá que teve o torneio que o Michael e o Felipinho estavam. Mas é um local que eu preciso conhecer o Maranhão, aquelas terras maranhenses aqui, 4x2 pro Morano. Então, a chance dele matar a bola é pouca. Então, ele sofre um pouco mais do que eu. É, Marcelo Alexandre chegou cedo, enfim. Caprichou bastante o Morano, conseguiu esconder o bolão. De novo, conseguiu esconder o bolão. Esse morango é carne de pescoço também, viu? Ah, vocês dão risada, mas ali é um bom lugar pra se praticar a sinuca, viu, rapaziada? Bom lugar pra se praticar a sinuca. Gostosinho demais. O Brinco deu mais uma bola e não conseguiu esconder o bolão. E a chance do Morango ter que meter nessa bola. Se rolar, pode ser que não fique na posição legal. Marcelo executa. Pegou ruim demais. Vai levar um pouco de sorte o Morango, hein? Porque a bola não ficou tão fácil. Acho que o Brinquinho vai só preparar ela ali, não vai. Colocar muita força, dá um tapinha. A bola vai... Vai ficar bem preparadinha lá. Ah, trabalhando você, Alexandre, tá louco? Trabalhando, eu sei como é que é. Essa defesa do Morango foi bela, hein? Brinquinho prepara de novo a 13 e fala, te vira, Moranguito. O Morango faz ali uma cara olhando onde vai meter esse bolão ali, a bola 14. Oxe, que jogada, rapaz. Que jogada, rapaz. Que todô lindo. Corilaine, anota esse tempo dessa bola aí do Moranga aí, por favor Se você está na live, anota para mim o tempo aí Manda no WhatsApp, por favor, por favor Que eu quero pegar essa jogada linda aí Oi Juchu Inclusive o senhor está fazendo falta aí nos grupos aí Teve brigas aí que seria muito importante a sua opinião Teve um arranca-rabo até por causa de rifa, o senhor não estava lá Quer voltar para os grupos, seu Nilton? É, virar aqui, não sei não, viu? Está 5x2 Nada impossível, mas é duríssimo, né? Rapaz, Felipe, esse é o espírito da coisa Esse é o espírito da coisa Não, estou bebendo não, eu estou dirigindo aqui, eu tomo só água Tomei uma Rain aqui que o meu amigo Dr. Maciel me pagou aqui Mas só uma só, porque o cara dirigindo não é legal, né? Então tomei uma e já tomei umas 4 águas aqui, eu não estou bebendo não Quando eu estou sozinho não é ruim Daqui a pouco eu tenho que dirigir para ir embora, né? Então o perigo na madruga não é fácil Mais para frente, divulgar o canal, moço Chance do moranguinho aqui fazer 6 6 para o moranguinho, pifou aqui na bagaça 6, 2, morango pifadinho Não, você não me viu tomando nada É, para que caminho vai ter mais uma série, hein? Espero que de bolinho, né? Porque já estamos com mais de 5 horas de transmissão ao vivasso Pelo canal da VS7, pelo canal do Mazitec Vixe Maria, agora sai que ela arrasta aquela bola 12 Aí é outra trancada linda, vamos ver se ela arrasta Arrastou a bola Ei, que isso Brinkowski? Vai dar um prego, porque tem um ditado que diz que prego é prego, né? Jogada Linda do brinco Cegou o moranguinho Cegou o moranguinho Cegou o moranguinho 6 a 3, pifado ainda A situação é difícil para o Brink escapar do moranguinho aqui das garras Das patas do morango É difícil do Brink escapar, viu? Valeu, Pangea, meu chuchuzão Aí, gente, o meu amigo Brauna soltou aí o link O seu Nilton também, rei das aves, soltou o link aí Quem quiser se inscrever, esse é o momento, tá bom? Dá uma forcinha para essa rapaziada gente boa Que está aí nos ajudando também Pois é, viu, Amir, só um casamento aí desses dois aí Eu acho lindo quando o amor está no ar, né? Não, Pangea, é porque ele tomado parece o Dolly lá Um dos comerciais mais tristes do Brasil é aquele do Dolly, né? Dolly! Rapaz do céu Pior que é tão ruim que acaba se tornando legal, né? Nossa Senhora da Bicicletinha O que é isso, Brinkinho? Que tapa, gente Só falta ele executar essa bola a sete E dar um susto no Moranguito, viu? É, tá lá Acordou um pessoal, o Brinkinho, viu? Tinha o pessoal dormindo aí Que despertou agora Seis a quatro Será que o Morango vai dar milha-gato, gente? Ô, Caio, o Shell deve estar jogando em algum lugar aí, viu? O Shell só vive na mesa de jogo Lá num bar perto da casa dele, lá Vini, tô falando Diga Pois é, Fabio O Brinkinho custou mais uma, hein? Seis a quatro Sinuqueiros de Betinho São mais um inscrito do canal Muito top Gosto muito de jogar sinuca E acompanhar essas feras Da sinuquinha Salve, meu querido sinuquinha de Betinho Salve, Gavetinha É, Timóteo É, Timóteo Aquela sua representante lá É uma figura, viu? É igual aquela cinta que o Datena vende lá Que emagrece as pessoas, né? Como é que você vai emagrecer amarrando a barriga? Não tem cabimento, né? E a promoção lá Você compra uma e leva duas Não, pelo amor de Deus Quem ainda cai nesse tipo de coisa? Desde que inventaram aquelas Câmeras da Da TechPix Você imagina, né? Não, Girote Eu tenho uma gama de imitações aí O pessoal não tá ligado aí Mas é Muito, muito, muita imitação Eu tô Vou fazer igual o Pernambuco O Pernambuco não tem 50 defesas Que ele nem usou ainda Eu tô com mais de mil imitações aqui Na Na mente guardada Pra nosso stand-up Futuramente aí Salve, Valdenor Gomes Seja bem-vindo, meu querido Preparou bem a sete o brinquinho Tem um controle de branca lindo esse brinco O Pangea Esse eu não consigo não Esse aí é o meu amigo Nego Ed Que faz bem melhor Aquela porcaria daquela TechPix O V3 gravava melhor do que aquela porcaria Deus me livre Porque esse cara ganha muito dinheiro com aquela TechPix O povo, o cara que pegou aquela câmera lá Ficou bravo demais Meu pai do céu Guerra de São Paulo É, aqui tá 6 a... 6 a 5 E o Morango na tentativa de armar essa bola 13 O Bolão ia tirar a bola do brinco Chance do Moranguinho finalizar aqui a bagaça E a gente tem uma terceira série Não tá lá uma bola simples Mas acredito que passa bem ali pro Morango executar a bagaça Acordou o Morango Então agora acho que vai jogar a ficha pro alto Vou decidir o que vão brincar Se vai ser 3 bolinhas Se vai ser numerada Vamos aguardar o retorno aí do árbitro É, o rapaz tá com a barriga cheia de cachorrinho Vamos ver o que eles vão jogar De outro cachorrinho pequeno Ou pode ser fumaça também, viu? Não é normal uma bela pança que nem essa, né? Tem que tá comendo muita picanha pra tá com essa pança Aí vai passar de novo em frente da câmera Olha aí, oito cachorrinho Não é que a gente diga que seja 10, né? Cansativo aqui, viu gente? A numerada é um pouquinho pesado Pra decisão, o jogo estratégico, né? Os caras acabam Demorando um pouquinho mais E aí que bela tacada do Brinco Deixando o Morango meio sem Muita opção aqui Sem ter muito o que fazer O Moranguinho dá um tapa na bola 12 O Brinco pode jogar bem devagarzinho naquela bola Aquela bola 13 dá um prego lá Ou pode jogar aqui embaixo e Esconder até ali Mas ele vai matar o primeiro a 7 A 7 não, a 13 Rolar o 7, acho que ele perde essa parada Acho que ele vai tentar levar o bolão de volta lá pra cima pra defender Ou não? Olha a jogada esquisita do Brinco aqui O Morango pode matar esse 7 Olha, ele vai matar esse 12, né? E tacar o 7 aqui em cima 7 não, 14 em cima Não sei o que ele ia receber essa bola Não sei se ele não confiou De matar na bola A bola caía, viu? Agora o Brinco Se tiver a mão Se tiver uma mão de fada Pra jogar essa bola atrás do 7 aqui A bola é difícil de acertar, mas Ou pode deixar o bolão Aqui perto da 7, né? E deixar o Morango se virar lá Pra tentar fazer alguma coisa Muita estratégia Estratégia Do grego Estratégia Envolvida no jogo Dona do boteco Eu não consigo ver do lado ali não, viu? Não faço a menor ideia de quanto que tá o jogo ali Mas pelo jeito o Djalma Tá passando a faca nos ovos do Negão ali Jogão também, viu? Ô Djalminha, quanto é que tá o jogo lá? Lá tá 1x1 Pra quem? É, quem faz 3 Ah, 1x1 de série aqui O Djalminha que Além de Cantor, açougueiro, modelê e atriz Também joga muito bem esse núcleo Figuras Meu amigo O Alisson Araújo Dia 30 de abril E 1º de maio A 1º de maio Venha novamente convidar todos Para o evento da região São José Do Jacuipé, Bahia Em frente à Loca Tem restaurante, hotel Seis mil de promissão Vai ter Jogo de Pedra Jogo da pedra No torneio Então 1x1 O que o Jogo? 1x1 Ou 1x0? Então, estão marcando lá na mesa Eu acho que é 1x0 Ele joga demais É um animal Esse brinco Apertou o moranguinho agora Aqui vamos ver o que faz o moranguito Brinquinho com aquela resenha De que tá com o aluguel atrasado Meu amigo gordo Fala gordinho Dias 23, 24 e 25 Acho que a gente vai estar por aí Tô vendo aqui junto A nossos patrocinadores Tinha um pulinho aí No campeão da sinuquinha E aqui o brinquinho 2x0 Lembrando que essa série é pra quem bate 7 E lá na Um jogador extraordinário também Moranguinho O Caio vai ser na rua Nossa Senhora de Fátima Tá bom? Deve ser algum local bem grande aí Não Magrão, tô aqui, tô no salão É porque eu tava com o microfone sem fio E acabou as baterias do pessoal lá E agora eu tô no microfone de cabo Aí por isso que eu não tô no local Que você consiga enxergar Essa minha linda pele negra Banhada com raios solares Da Paraíba E criada chocolate ao leite Então por isso que você não vê minha bela face É, saiu o morango até que Legal, mas deixou o tiro pro Brinca B 3x0 Bela finalizada do brinquinho 3x0 Eu moro aqui em Roraima Estou pensando em passar uns dias aí em São Paulo Pra ver alguns jogos de sinuquinha E fazer Você poderia indicar uma região de São Paulo Mais estourada nos jogos? Ô meu bem, vai pra Brasília Vai pra Rio Grande do Norte Onde vai ter os jogos, tá bom? Que agora em São Paulo aqui Só vai ter o torneio do... Tá murcho Dizem que eles clonaram o cartão Levaram um trocado dele Ele tá apostando no Galo aqui O Galo não tá conseguindo vencer Ele tá aqui mais parado Do que linha de trem, viu? É, aqui o morango pode tirar o zero do placar Aí matou a 14 Vixe Maria 3x1, gente Ah, mandou sim, Espigão Ele tá lá na transmissão Deve ter dormido naquele ar-condicionado que tá lá Tem um caminhão ali com um ar ali Que é uma beleza, viu? Deve estar nessa hora... Tô congelando aqui Um abraço pra ele também Ele tá ouvindo a gente lá Achei que ele tava dormindo nesse friozinho Ele deve estar gostoso demais aí, viu, Fabio? Tô igual um pinguim aqui Rui de sinuca e o Júlio Dona Clotilde Nossa, que tacada lindíssima do moranguito Linda, linda, linda Uma bola de lado ali Difícil de pegar, hein? E aí a preparação Quase fica daquele jeitinho Coçou a cabeça, passou a mão no zóio Tirou aquela sujeirinha que atrapalha ele E lamenta assim o morango Porque a preparação era necessária pra finalizar a bagaça Deu chance pro brinco, hein? Que isso, moranguito! Vamos passar o serviço aí de nossos apoiadores, né, rapaziada? Que ajuda o Mazitec aí Nosso amigo Anderson Tacos O Anderson Tacos manda tacos pra todos os do Brasil aí Todo tipo de produto ligado à sinuca Temos também a Bilal Splat no Melhor Gires hoje no mercado Bilal Splat também faz todo tipo de envio de produtos ligados à sinuca Temos a rapaziada do Aquecedor de Jardim Meu amigo Gilmar, manutenção, instalação Todo tipo de serviço ligado a aquecedores Procuro Gilmar Aí dos Aquecedores de Jardim, beleza? Temos também a Point Chips Produtos aí pra o seu mercadinho, o seu bar Batata, pururuca Aqueles tipos de salgados que normalmente tem nos bares E o comércio de carne mesquita, meu amigo Sildenor Salve, Sildenor! Gente boa demais Esse mora do lado esquerdo do peito Meu amigo Rony Celulares também Que tá sempre com a gente dando uma fortalecida A Betis Esportes Lá do Mato Grosso Salve, Joãozinho Gente boa demais Temos o canal Dimensão Esportiva Um jeito diferente de falar de sinuca A Pantanal BR Salve, Alex Rapaziada da Pantanal BR E a Betis Sinuca Tá bom, gente? Então esses são O nosso serviço Os nossos patrocinadores A rapaziada que Nos ajuda aí nessas viagens Esse Brasil São perigoso Quase não sai Brasil aqui Meu Deus do céu Aqui o Moranguinho Deu um prego no Brinco Aí saiu bem demais Dá conta, hein? Apesar que se o Morango Preparar essa bola E deixar o bolão um pouquinho Escorado na tabela Acho que o Brinco não Não pega fácil Aquela bola 12 Viu, Morango? Se o que ele vai preparar Ele vai cortar de lado E subir o bolão Ah, jogou Fez uma seguida, né? É, não é uma bola fácil Eu diria pra vocês Que a melhor jogada Que o Brinco tinha que executar Que era cortar ela Em cima da 15, né? A gente tenta ir matar E meio arriscar Vamos ver o que ele vai fazer Ah, o bandido foi Matando e tentando tirar a 15 Então deu uma chance Pro Pro Morango Talvez se o Brinco Tivesse cortado ela Em cima da 15 Igual o Morango fez Na outra partida Poderia ter surtido Algum outro tipo de De efeito, né? Então deixou uma chance Pro Moranguinho Diminuir mais ainda A vantagem E pra segunda ficha Ficando um 3 a 2 Claro que precisa matar Conseguiu Matar 3 a 2, hein? Pegando fogo Aqui essa última série Bom dia, José Luiz Confira comigo No replay Isso aqui Hoje é uma transmissão Com replay, hein? Meu Deus Que espetáculo Messias Mas até que As passagens de avião Daí De onde você mora Para esses eventos Que você Se ele mexe Nessas bolas coladas Aqui Podia ter deixado Aberto, né? E agora Brinco Nossa, a patada Traz o bolão Para baixo Não sei se foi uma boa jogada Será que essa bola 12 Não cai Acho que essa bola 12 Cai, viu? Não é simples de matar É uma fina É uma fina bem difícil Exclamou o morango ali Não vai tentar matar Ele vai se encostar Um pouquinho mais nela E assim eu fiz E assim eu fiz Aqui é o seguinte O brinco pode tentar matar Aquela 15 E depois Pega esse 13 Aqui E aí Dá um contra Naquela 3 Traz o bolão Para baixo Pelo menos De fora É o que eu estou imaginando Que pode ser Para ele Então ele vai primeiro Na 15 Depois pega o 13 Ou aplica aquelas graxas Que ele conhece E descola essa 13 Um bolão seguindo Na tabela Ou aquela puxada De bola lisa Que ele executa bem Vamos ver O que vai fazer O brinquinho Xiii Maria do céu Ele arrastou A bola ainda É um cavalo indígena Esse brinco É um mustang E agora Conseguiu arrastar A bola Pena que a bola Não ficou Numa posição Boa Verdade Mas não deu A gente estava Acabando de chegar Da Paraíba E os custos É muito alto A gente Não tem tantos recursos Para estar indo lá Ficar muito tempo Fora de casa Como a gente É só youtuber Toda a nossa renda É de filmagem Ou da ajuda Que os patrocinadores Nos dão E fazer muita viagem Em cima da hora Acaba que Não dá muito certo Agora ficou legal Para o Morango Encostar essa bola Na tabela Escolhendo Pegando a 3 E está lá 3 a 3 Esse Morango Não é fruto Se cheira Ah meu amigo Wagner Eu aqui Falando aqui Eu sou uma beleza Eu acerto todas as jogadas Agora com o taco na mão Eu sou mais ruim Do que qualquer cara ruim Que você conheça Esse dia um vizinho meu Me deu Estouro e continuação Em 4 menor E ainda consegui perder Para o cara Imagina Você vê o meu nível De gadice Que eu sou Acho que estou na categoria Bizerro Pensa num homem ruim De sinuca Não tem talento nenhum Para jogar sinuca Valeu meu querido Será um prazer Conhecer Tirar uma bela foto Ao lado Eu gosto de tirar foto Desses monstros Da sinuca Do Brasil todo Estou falando O cara me deu Histórico de inuação Em 4 menor E ainda consegui perder Para ele Meio que perdi feio 5x1 5x2 Depois do torneio do gol Tem o torneio de Paracatu O negão que está organizando lá Ficou de dar uma ajudinha Para a gente Está indo até lá Eu não sei O negão sumiu Ninguém consegue Vai falar com ele no zap Então vamos ver Se a gente consegue ir lá Vamos ver como é Que nossos patrocinadores Estão de disposição Para nos dar uma força Para a gente poder Estar indo A esses eventos Aí Eu brinquei Agora pegou Uma descida ali E vai matando Todas as bolas Que isso Brinquei Magrão Eu não sou Vizinho De nenhum deles Para qualquer lugar Que eu vou aqui É longe Da onde eu moro Para ir até onde o Baianinho Brinca as fichinhas Lá dá Dá o que? Dá Os 25 km Mas aqui em São Paulo Tem mais de 80 farol Para chegar até lá Então Você acaba gastando 2 horas Para andar 25 km Então Acaba se tornando longe Estou falando Que eu sou ruim Ah ele joga muito Viu O arrupiado O cara é É um monstro Da sinuca Viu Ele só podia Tinha que vir aqui Para São Paulo Adaptar essas bolinhas Grandes aqui Vê como ele se saia Também Eu só digo Que o cara realmente É um fenômeno Quando ele joga Com essas bolas De 54 aqui E o bolão Pesando 3 kg Essa bola 58 aqui Não é Não é fácil Do cara matar Nessas mesas duras Que só passa a bola Aí é um teste Para ele vir para São Paulo E dizer que Está Nas primeiras forças Isso Luca Eu moro no Jardim Ângela Aqui em São Paulo Qual foi a maior aposta Não sei dizer não Mas eu já vi um jogo Do cobrador Valendo 100 mil 100 mil reais Num jogo Era 100 mil de cada Ou seja 200 mil reais Mas Eu não filmei Isso daí não Mas deve ter jogos Caros por aí Né gente Vamos ver Que beleza Pena que o bolão Voltou Rapaz Esse bolão Sobre Ele ainda podia Dar um Dar um calão No brinco Nessa parada Ele fuma Mas está diminuindo Um pouquinho Tá bom Luca Eu nunca fui em Manaus Não Também é uma cidade Que eu quero conhecer Inclusive aí O pessoal falou Que quando você abre O quintal Às vezes tem um jacaré Deitado tomando sol Ou você vai Pegar uma Uma fruta Em algum lugar Tem uma sucuri Dando risada Para o cara Aí Do nada A sucuri Faz Ei Diz que Lá em Manaus O cara Abriu a O cara Abriu a porta A sucuri Faz Ei Égua O herói Acordei o herói Aqui que ele estava dormindo Acorda herói Você está mais murcho Que pneu De bicicleta De pobre Meu filho É isso Não sei Inclusive Eu já contei A história Da sucuri Essa eu vou ter Que contar de novo O pessoal Está na live Diz que Uma mulher Criava Vê que herói Senta aqui Do meu lado Senta aqui No colo do pai Vou contar Uma história Para você Diz que Deixa eu contar Essa história Nesse outro canal Diz que Uma mulher Tinha uma Uma sucuri Uma sucuri Não Uma piton Sei lá Aquelas Brinquen Bateu aqui 4 a 3 Diz que Uma mulher Tinha uma cobra E diz que Essa cobra Parou de comer A mulher Jogava uns ratinhos Jogava uns bichinhos Para comer A cobra Não comia nada Só que todo dia A mulher Deitava na cama E a cobra Deitava do lado E ficava espichada Junto com ela Aí diz que A mulher pegou E levou a cobra No veterinário Aí o veterinário Falou Venda essa cobra Que ela está planejando Que ela está planejando Ela está medindo você E se você caber na barriga Acabou as histórias E é uma história Verídica É fato venéreo Isso daí da cobra Então aí em Manaus Eu vou andar No dia que eu estiver por aí Vou andar bem ligeiro Não Mas diz que lá em Manaus Você abre a porta E as caras vão Pss Ei Vocês acharam Eu estou contando agora Não Eu não conto a história Tudo fato venéreo Meu filho O herói está murcho 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 Obrigado. 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 Então é isso. Aqui você vai mais aqui, ai você escolhe o vídeo e deixa ele rodando direto. Entendeu? Oxe, menino Eu já tô com quase 500 horas assistido Ah, que chato Eu tava vendo mesmo, não vou conseguir não Não, se você não fizer isso O meu é aquele de vídeos, mas tem que ir pra live lá Pra pessoal assistir, senão não dá certo não Não, se não atinge 4 mil horas não Eu vou falar pra vocês Que esse prego aí é simples do cara sair Não é difícil não Bateu no primeiro bico aqui, agora tem que ver De ficar a bola, saiu quase matando a bola Encavalou ali Complicou demais, abriu um sorriso Ali um dos patrocinadores do brinquedo É, a bola Uma bola Encavalada Dificilima demais de matar Diria pra vocês que é mais prático O moranguito tentar dar um prego Aqui, jogando onde tá arriscado aqui 4 Acho que tentar matar, não é simples essa bola Pode passar o moranguito, olha lá 5 a 3 Deixa o brinco não passa, é só se o taco espirrar e o bolão acertar o morango 5 a 3 O morango aqui, o brinquinho Saiu bem demais do prego Espera acabar, Rupiado, vai dormir agora não Tá acabando aqui, é só quem faz 7 É a última E agora o brinquinho ganhou a bola 6 Levando outro preguinho de novo Na bola 12 Não tem opção melhor, né? Ele vai por cima Acho que vai jogar duas tabelas Perenadores voltando ali ou não É, pegou ruim Acho que ele tinha que vir nessa tabela de baixo Deixou o tiro pro morango diminuir a bagaça Vamos ver se o morango executa É, tá lá o moranguito 5 a 4 Encostou o morango Não, não, Rupiado É a última aqui Essa é a última série Não tem outra Tá bom? Essa é a última Mais de 6 anos de transmissão Acho que essa é a final Moranguinho Moranguinho se escapa lá Se escapa pra cá Tentou achar uma melhor saída no jogo aqui Tira pra dar a bola menor O brinquinho jogar nessa Onde tá o Giz aqui A direita E jogar voltando Na força certa Acho que é uma boa saída, viu? Vamos ver como é que ele vai Vai bolar essa saída Ou pode jogar aqui Perto da 13, né? Devagarzinho E mandar o morango se ele virar com aquela bola 15 Tem muita opção, viu, gente? Por isso que eu sinto que é apaixonante Ela oferece muitas opções É que eu nem o futebol Se tem muita opção Ele vai fazer o que eu falei Vem me jogar aqui atrás da bola 13 Pra deixar o morango se virar na 15 Se o morango não preparar bem Não tirar esse bolão do tiro Ele pode deixar essa 14 No açúcar É, tá aí Agora Só imprensou a danadinha Deu uma encavalada Outra bola que o morango tem que caprichar Se quiser executar Não é simples, viu, gente? Quem joga sinuca aí sabe que Pegar uma bola cavalada Que essas bolas que não tem muito apoio Você tem que bater por cima do bolão Tem que pegar muitíssimo bem Senão não executa a bola Pifou o brinquinho Aí não tem como errar essa bola Seis a quatro Seis a quatro Não era simples, entendeu? Por isso que o brinquinho jogou Numa confiança De deixar o bolão Encavaladinho Que sabe que pra matar Essa bola de longe Aí não é Moleza, né? Então com isso ele faz a sexta parada Vindo a pifar aqui Vão levar 10 mil, claro Se o brinquinho conseguir vencer essa série aqui Mas o bichinho também é judiado, né? É, também já tá em roda de jogo aí Sem dormir aí Não dorme não? Porque não é Não vive naquele lado dos olhos ali Não analisa Mas aí Se o bichinho tem que descanso É, calma Conseguir mais o jogo É 10 mil reais 5 mil de cada, tá bom? O brinquinho já ganhou uma de 5 mil E essa é a segunda que eles disputam aí Tá um a um De série Se o brinquinho bater mais uma Leva o dinheiro Anderson Pinheiro Tô ligado Você tá online Seja bem-vindo E o moranguinho desafiou O rei da sinuca, né? Pra fazer duas séries Uma em Piracicaba E uma lá em Pedreira Pra ver se o O homem aceita Logo, logo Quem sabe o cartaz desse jogo Pra o senhor dizer Será um super desafio de sinuca E que beleza, hein? 4 horas da madrugada Pessoal quer dormir Que ainda tá acordando Esperando o final aqui pra Desligar a TV Aí desligar o celular Tem mais um chãozinho Já são 4 horas da madrugada Não, não jogo valendo Viu, osso ali Não jogo valendo Tá bom? Só faço as transmissões Vixe, a tacada do moranguinho Foi A famosa Gela Patrão Esse patrão tá aqui Cai duro pra trás agora Assim como o herói Tá roendo as unhas aqui Se ele pegar essa bola 7 Bem ali Comemorou o morango, viu? Porque se o brinco mata essa bola 7 Era Babautia Chica O morango para Coça a barriguinha Coça a orelhinha Parece que é a música do Tchan Baixa a barriguinha Baixa o negocinho Agora ele desce aqui Jogando a bola 14 Tentando escorar a bola 13 Não conseguiu Na verdade é a bola 15 Que a cor é quase igual O brinquinho jogar essa 13 Ali em cima da 15 Pode acabar com a carreira do morango Agora nesse momento Nossa, errou Moranguinho mais nervoso que o brinco O brinco tá mais tranquilo aqui Jogando mais solto Apesar Tá na vantagem também Tá com duas de frente E o moranguinho não pode cometer mais falha Deu um milhar gato Perde a grana Então por isso que o morango Tá um pouco mais concentrado no jogo Tentando escapar Aê chinelão Manda os 10 lá no Pix Olha, essa jogada do moranguinho foi horrível Gente Porque se o brinco pegar aquela bola 7 Tacar 13 em cima do 14 Aí pode avisar os parentes Que não há como escapar Não conseguiu A gente queria levar o bolão lá em cima Acabou Trazendo um pouquinho pra trás Matando Ele matou a bagaça Agora ele vai preparar aqui É, a situação do morango agora tá Tá nos aparelhos o morango Meu Deus Foi pros aparelhos o morango O que o morango pode tentar fazer pra escapar ali É picar o sarrafo nessa bola 10 Jogar em cima da 15 ali E tentar atirar Ou dar uma fina cabeluda nessa 12 também Pode ser que dê certo Né que o filho da mãe conseguiu É moranguito Agora tá fácil aí Abagar se o brinquinho jogar direto Não, não dá pra jogar direto Ele vai ter que jogar no 14 Ficou estranho aqui Porque se tivesse uma tabelinha pra ele jogar Deixa eu ver se tem Será que ele consegue levar na tabela? Vamos ver Ah, conseguiu Conseguiu Achei que não tinha tabela Conseguiu pegar uma tabela ali Deu uma apertada no morango Se ele não consegue pegar essa tabela Tava esquisito pra ele Mas conseguiu E deixou Em situação difícil agora o morango Ô, Magrão Me chama no Instagram lá Que a gente troca uma ideia, tá bom? Que o brinquinho acabou vencendo Levou 10 mil de moranguito Vamos esperar Acho que tomar essa água Ver se vocês vão querer dar uma palavrinha com a gente Antes de nós encerrar aqui a bagaça É, galerinha Não deu pra ganhar do homem O homem tá matando demais Ele disse que Tá vazio lá As panelas dele E o homem caprichou e ganhou Mereceu Mereceu Vai ter mais jogo Entre a gente Logo, logo E o próximo aí Vai ser o Baianinho Vou dar um tempo aí Com ele Eu fiz o desafio Baianinho Lá na Chacra E lá em Pedreiras Só falta marcar a data aí Tá aí o moranguinho Elogiando a vitória do brinco Foi maiúsculo a vitória do brinco O homem deitou o cabelo pra cima do morango Quero ver se o morango vai querer dar um O morango não brinco Vai querer dar um salve aqui Pra gente finalizar Por aqui, beleza? Ô brinco Tá comemorando com os populares ali Pegando na mão todo mundo Gente, eu quero agradecer os patrocinadores aí VS7, meu mais novo parceiro aí Aquecedores Jardins Valtão Taco aí de Brasília Que faz meus tacos Casa de Carne Mesquita Lucas Dentes Aquecedores Jardins Estúdio Arte Do Ernesto aí Muito obrigado aí O Ed Papaguara Que tá dando uma força pra mesinha aí Do Brasil aí Muito obrigado Quem quiser jogar aqui comigo, gente Do Brasil, qualquer um É só aparecer, viu? Que eu tô aqui atendendo todo mundo Bruto O homem é bruto Fez o serviço com o morango E aí tá convidando os populares aí Aos outros jogadores do Brasil Que tiver Interesse em vir Desafiá-lo Que venha Jogão de sinuca Acho que deu mais de seis horas De transmissão pra vocês aí Que é apaixonado pela Sinuca brasileira E aí, Fábio, tá ouvindo? Tô ouvindo, Mozotec O que que fazemos agora, Fábio? Agora acho que a gente tá na hora de dar tchau Então, pode cortar o meu áudio Gente, muito obrigado pela audiência Se inscreva no canal do AVS7 aí No canal do Mozotec Sinuca Muito obrigado, AVS7 Um beijo pro Nenê E pra minha mulher aí Que eu tô apaixonadinho Muito obrigado É um homem romântico, né? E amanhã é dia das mulheres, né? Parabéns ao brinco aí Pela vitória maiúscula Então é isso aí, rapaziada A partir de agora Acho que eu tô dando um tchau, tchau Beleza? Muito obrigado pela audiência Obrigado ao AVS7 aí Por essa transmissão espetacular Com qualidade Super profissional E vamos ver o que que tem pela frente ainda Hoje encerramos Pelo menos eu encerrei por aqui Não sei quem os caras armem algum outro jogo Mas dificilmente A gente vai continuar Então obrigado a todo mundo Que ficou pela audiência É nóis Quiser falar alguma coisa, Fábio? Esse é o momento Agradecer aí A você Obrigado aí pela parceria A todos aí E Um abraço pra todo mundo E só eu falar que eu não tô brigado com o Vagnão O Vagnão é parceiro, é amigo E um beijo pro Vagnão aí É isso É, o pessoal cria muita intriga Que às vezes não existe É Amigo Somos todos amigos Sim, todos somos irmãos É isso aí Então obrigado pra todo mundo Um abraço Fica com Deus aí pessoal Obrigado Obrigado Obrigado.